Boa vez, sejam muito bem-vindas. Meninas, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco aqui do meu conhecimento. Mas antes de começar qualquer coisa, eu gostaria de pedir para a Flávia, para ela orar por nós hoje, para que Deus possa abrir muito as nossas mentes, para a gente ter muita clareza, e para que a gente possa absorver o máximo possível de conteúdo nessa noite aqui. Então, aqui em São Paulo, estão geladinhas, não sei aí por onde vocês estão. Mas aqui uma noite bem geladinha, mas com o coração muito quente, para passar muita clareza para vocês a respeito do dinheiro. Boa noite, meninas. Boa noite, Mar. Boa noite, Mila. Quero agradecer a Mar pela disponibilidade dela, de dedicar um pouquinho do tempo para estar passando conhecimentos aqui para a gente. Tem o link aqui, está do YouTube, no chatzinho, quem preferir, está por lá, depois a gente vai compartilhar também na unidade. E antes de começarmos, vamos começar o nosso treinamento, agradecendo a Deus pela permissão de estarmos aqui. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos de vocês, que vocês se concentrem um pouquinho, que vocês elevem o coração para Deus, Soberano Deus e Eterno Pai, nesse momento nos colocamos diante da Tua presença. Inicialmente, Senhor, gostaríamos de Te agradecer pelo dom da vida, de Te agradecer por nos conceder mais um dia de vida sobre a Tua presença e debaixo da Tua proteção. Te agradecer pela proteção também que destes para os nossos familiares, para as pessoas que amamos. Quero Te pedir, Senhor, nesse momento, que use a Marli, que a Marli, ela seja instrumento seu, que a Marli, ela seja a Tua boca falando aos nossos corações. Abre a mente de todos os que aqui estão, que a gente possa receber aquilo que o Senhor reservou para nós hoje, com a mente aberta e com o coração aberto. Eu Te peço, Senhor, conduz todo esse processo de treinamento hoje, que cada palavra dita não sejam palavras ditas apenas pelo conhecimento da Marli, mas que sejam palavras ditas através da Tua condução, através do Teu direcionamento, para que cada uma de nós que aqui estamos possamos absorver e viver o extraordinário que o Senhor quer que vivemos na nossa vida. Esse é o nosso pedido para hoje, é o meu pedido para hoje. Nós Te agradecemos desde já. Amém. Estava no mute. Amém, meninas, amém. Vamos lá começar agora. Espera aí que eu estou permitindo que tem umas pessoas pedindo para entrar na sala. Então, vamos lá. Meninas, a primeira coisa hoje desse... Vamos chamar de workshop de finanças que a gente vai ter hoje. É o quê? A primeira coisa que vocês precisam, e todos nós precisamos, gente, não só vocês, mas todas, inclusive eu, a gente precisa ter clareza sobre a educação financeira. Então, o mais importante hoje, da mulher moderna, e não importa, gente, o seu estilo, independente do estilo que você tenha, você precisa ter clareza sobre a educação financeira. Porque, gente, quando você tem clareza da educação financeira, você consegue entender quais são os seus maiores erros com o dinheiro. Então, assim, me explica um pouco mais. Quando você tem clareza sobre a relação que você tem com o dinheiro, isso vai te ajudar a alinhar, ter uma vida melhor. Então, quando a gente está embolado, em dívida, com problema, com um monte de coisas, a gente não consegue visualizar o futuro. Quem com um monte de problema consegue pensar em uma coisa boa para o futuro? A pessoa fica ali, assim, atravancado, está travado, não consegue. Então, a primeira coisa, quando você tem uma relação saudável com o dinheiro, você vai ter o quê? Uma visão de futuro. E, gente, para você progredir, quem é aqui que está no Clube do Livro com a gente, que a gente acabou de fazer, quem pensa e enriquece, se a gente não conseguir mentalizar o nosso futuro, a gente vai ter muito problema para conseguir ter um futuro financeiro brilhante. E todas nós, gente, todas nós podemos ter um futuro financeiro brilhante. Então, vocês precisam aprender a enxergar todas as possibilidades de ganho que o nosso negócio Mary Kay pode te proporcionar. E se eu contar para vocês que tudo de finanças começa aqui, é uma programação mental, gente. Então, assim, ó, é aquela coisa, né? Assim, tudo é lindo, mas se você estiver sem dinheiro, não tem céu azul que resista, né? Então, a gente precisa de uma programação mental no nosso cérebro sobre dinheiro. E, Ma, como que eu faço isso? A siglinha que vocês vão gravar na cabeça de vocês aí, no coração, tatuar... Não, estou brincando. É... Que vocês vão deixar aí no coração de vocês é o quê? DRP. Ma, me explica um pouco mais. D, dinheiro. R, riqueza. P, prosperidade. Porque, gente, muitas vezes, o dinheiro, ele é um canal. Mas, além do dinheiro, você vai precisar de riqueza e de prosperidade para você dar continuidade nessa sua vida. Então, assim, as pessoas que têm controle que um dia vão construir a sua própria liberdade financeira enquanto os gastadores, gente, vai viver a vida inteira como escravo. Porque vocês já ouviram aquela... Tipo, tem muito meme na internet. Ai, vou gastar tudo o que eu posso hoje porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Ai, você bem vivo no outro dia lá para pagar a sua fatura do cartão. Então, assim, a gente precisa ter o controle no hoje para ter uma vida bem sucedida na manhã. Então, gente, os princípios de finanças equilibrada é você ter o seu princípio e ter um sentimento de ser próspero. Então, assim, o princípio de finanças equilibrada é você ter sentimentos prósperos. E você evitar o quê? Você evitar ganância, você evitar vingança, você evitar inveja, você evitar sentimentos que destroem as possibilidades da sua alma. Mas, má, é aula de finanças, você está falando de sentimentos, porque, gente, muitas das vezes a gente leva a gastar desenfreadamente, a ter problemas com o nosso equilíbrio financeiro, porque a gente está com sentimentos que não fazem bem para a gente. Então, assim, vocês precisam pensar como que estão meus sentimentos? Eu estou com um sentimento de prosperidade? Eu estou com um sentimento de desenvolvimento? Ou eu estou com aquele sentimento de melancolia? Aqueles sentimentos destrutivos? E, gente, quem nunca sentiu isso, por favor, levanta a mão e compartilha com a gente, porque a gente precisa saber. todo mundo, algum dia, se sentiu mais melancólico, teve aquele sentimento mais destrutivo, sabe aquelas coisas que destroem mesmo a nossa alma? Só que isso, gente, impossibilita a gente de dar o próximo passo. Então, depois que eu aprendi que o dinheiro é sobre a programação mental, sobre o dinheiro, quem anotou aí a sigla? O que quer compartilhar? A sigla que eu falei para vocês. A sigla DRP? DRP, muito bem. É riqueza, IP, prosperidade. Perfeito. Então, assim, menina, a gente precisa se livrar de todo o sentimento que impede a prosperidade na nossa alma. porque tudo que a gente está ali na nossa alma que impede a gente de ter o que mais, de ter acesso a mais recursos financeiros, de ter uma vida próspera. Então, assim, ó, como que vocês, se vocês fossem ter uma aula de coaching comigo, como que eu ia ensinar vocês a alinhar a sua vida financeira? Primeira coisa que eu ia falar para vocês é vamos organizar. Vamos olhar todos os extratos, todas as contas, toda a fatura de cartão de crédito, o que você gasta. Depois, você ia decidir, decidir como que você ia fazer. Se você pode continuar nesse patamar, se você desce um degrau, se você vai trabalhar mais para subir dois, e aí vocês vão começar a agir. E depois, gente, o quarto passo é realizar. Então, em finanças, é impossível você dar o próximo passo se você não organizar, decidir, agir para você realizar. Então, assim, como que a gente precisa para poder trabalhar melhor para vocês entenderem isso, né? Como que é a sua relação com o dinheiro? Então, a gente vai falar que muitas vezes, em três tempos, no passado, como eu lidei com o meu dinheiro até aqui, né? No presente, como eu planejo meus ganhos e realizo meus ganhos até hoje? E o meu futuro? Quais são os meus projetos a longo prazo e como eu faço reservas para alcançar esses sonhos? Hoje, eu coloquei uma fotinho lá no Instagram que fala assim, eu tenho um potinho que é para as minhas despesas, para a comida, mas eu tenho um dos sonhos. Sabe, tipo, Up nas Aventuras, que lá ele tinha um potinho para ir conhecer as cataratas? Tem que ser a gente, a gente tem que ter algum sonho. Todo mundo tem que ter um sonho. Então, gente, nesse programa mental, é o que? É uma soma de vários conceitos. E é tudo da nossa vida toda. Então, assim, são todas as nossas crenças, são todas as nossas ideias, são os nossos conhecimentos que estão instalados. Ai, meu Deus, vocês sumiram aqui para mim. Peraí, meninas. Mas nós estamos te vendo, Mar. Ai, meu Deus, meu computador travou, Jesus. Peraí. Vocês estão me vendo? Então, eu vou continuar falando. Ah, voltou. Ai, que susto. Então, assim, a nossa vida, gente, ela é feita de um conceito da vida toda. Então, assim, eu tenho 36 anos, vou fazer 37 anos. Então, a minha programação mental é uma soma de todos os meus conceitos, de todas as minhas crenças, das minhas ideias, dos conhecimentos instalados, de tudo que eu tenho. Aí, a partir de agora, na verdade, já tem alguns anos, mas a partir de uma idade, a gente começa um processo de programação mental. E a partir desse dia que você começa o seu processo de programação mental, a partir do dia que você começa a respirar em vários fatores que influenciam e que modam isso, sabe, gente? Então, assim, nós somos seres humanos e a gente aprende com diversas coisas. Então, assim, a gente cresce com mídia, com amigo, com fonte, com tudo que vocês podem fazer. E hoje, tem uma pesquisa que fala que 80% das pessoas começam a vida em um padrão econômico e eles não conseguem esse padrão de vida até os 80, tipo, eles não conseguem manter esse padrão, né? Então, assim, dificilmente as pessoas começam um padrão de vida, sobem e morrem nesse mesmo padrão de vida. Ou ele acaba morrendo abaixo ou praticamente no mesmo nível que ele iniciou a vida dele. E por que que isso acontece com a gente? Tem uma coisa que no... que a gente tava lendo no Quem Pensa e Enriquece que tinha os sete principais medos. E um dos medos, gente, da maioria das pessoas é o medo da pobreza, creiam. Então, assim, a gente muitas vezes fica preso com medo da pobreza. Então, assim, a gente precisa ser o quê? Trabalhar de diversas formas. O quê? Os instrumentos que a gente usa hoje pra controlar a nossa mente. Porque, gente, a nossa mente... Eu vi um post e eu não consegui compartilhar, mas se eu conseguir eu posto. É de um pastor e ele falou assim, acho que a minha oração tem TDHA. porque, assim, eu tô orando, aí eu lembro de alguma coisa do dia. Eu tô orando por uma pessoa, aí eu tô aconselhando essa pessoa na minha cabeça. Eu tô orando, aí eu me lembro de alguma outra coisa. Então, assim, a nossa mente, gente, ela não para. Então, assim, os pensamentos, eles inundam a nossa cabeça. Então, assim, e essa semente... Tá gravando assim, Karina. E essa semente, ela vai ficando dentro da nossa cabeça e ela cresce e ela continua. Aí vem pensamento negativo e aí a gente vem e volta e tem espaço e ela ocupa. Então, assim, essa... O medo da pobreza é um dos seis medos que a gente fica o quê? Aquela medo da pobreza crítica, sabe? De perda de saúde, de perda de amor, de perda, tipo, da velhice, da morte. Então, é importante a gente pensar como que a gente tá fazendo isso, né? E como que você faz pra assumir o controle desses medos, né? Então, assim, o medo da pobreza e da morte, em algum momento durante a nossa vida, a gente vai tá ali, né? Tipo, vai passar por essa situação. Então, a gente acredita muitas vezes que esses medos, gente, tá na forma como foi a nossa criação. Por exemplo, no México tem o Dia de los Muertos. As pessoas celebram, fazem festa, vão aos cemitérios, é um dia de felicidade. Mas nós, aqui no Brasil, a gente não foi criado dentro de uma cultura assim, né? A gente não tem essa cultura. E a gente não pode julgá-los e eles também não podem nos julgar, porque, assim, não existe certo ou errado, né? A forma da cultura ali do país. Então, a gente precisa entender e respeitar isso. Então, quais são os passos, assim, fundamentais para você ajustar suas finanças? É, a mudança de mentalidade, estabelecer metas e determinar prioridades. E a quarta é, tenha um padrão de vida abaixo dos seus ganhos. Essa é a parte mais difícil. você ter um padrão de vida abaixo do que você realmente ganha. Então, gente, é aquilo, né? A primeira regra para você construir um financeiro e a sua liberdade financeira é viver com o padrão abaixo. Isso está claro. E se você entrar no Geração de Valor, no Tiago Negro, em qualquer especialista, ele sempre vai falar que você tem que viver um degrau abaixo do que é permitido. Por quê, gente? A liberdade financeira você vai construir. Porque se você não poupar, se você não tiver os seus ganhos para poupar, é aquilo. Tem duas situações. Ou você trabalha mais para você suprir e subir mais um degrau, tipo assim, ah, eu amo da forma como eu estou hoje. Não quero descer. Está tudo bem. Trabalha mais para você criar sua poupança e sua independência financeira. não precisa dar um passo para trás. Estou aqui. Quero ir para cá, trabalho mais e consigo absorver aqui. Então, assim, para sair do buraco, gente, não sei se alguém aqui, a gente tem que parar de cavar a cova. Gente, no dia que eu ouvi essa expressão, eu passei uns cinco dias a primeira vez que eu ouvi essa expressão, sabe? Porque muitas vezes as pessoas querem sair do buraco, mas elas continuam cavando a própria cova. Então, assim, se você não parar de cavar a sua cova, você vai continuar no buraco. Então, assim, está, tipo assim, está... Se você continuar cavando, você vai para baixo. Então, assim, se as coisas que você compra hoje, você tem coisa que você não precisa, se você continuar comprando coisas que você não precisa, logo você vai precisar vender aquelas que você realmente precisa. Então, assim, o dinheiro, gente, sempre acompanha o tamanho da sua mente. Isso, para mim, é muito... É só para deixar claro para vocês, mas, assim, quando a gente está com uma mentalidade pobre, o que que acontece? A gente tem um foco do quê? De sobrevivência. É aquele foco de sobrevivência. Meu Deus, eu preciso sobreviver a isso. E é só. você não tem outro foco, né? Você quer sobreviver diariamente. Quando você está em uma classe média, o seu foco é conforto. Aquela pizza que você pagava 40 reais já não te satisfaz mais. Você quer a de 70. Você quer a de 80. Então, assim, mas até, tipo, sei lá quanto tempo atrás, você comia de 40 e estava muito feliz. Então, assim, e aí, quando você é rico, você tem liberdade. E aí, qual que é a diferença? Quando você está na sua mentalidade pobre só de sobreviver, de pagar conta nessa inércia, o que que acontece? O seu planejamento, ele é diário. Quando você está em uma classe média, seu planejamento tem que ser mensal. Quando você tem uma mentalidade rica, gente, você faz a análise por décadas. Então, assim, como que está o seu planejamento para daqui 10 anos? Você precisa ter clareza. Tipo, nossa, daqui 10 anos eu vou ter 46 anos, eu vou ter uma filha de 20 anos e vou ter um bebê. Agora, a maioria de vocês já sabem, né? Eu estou grávida, eu vou ter mais um filho ou filha e vai ter 10 anos. Gente do céu! Então, assim, eu tenho que ter clareza, né? Quanto que vai... Como que vai ser o meu nível? Como que vai ser daqui 10 anos? O que que mais complica? O que que é menos perigoso? O que que é mais perigoso? O que que eu planejo? Qual que é a situação? Como que está isso? Como que é o conforto? Como que é o trabalho? Como que eu administro isso? Porque, já dizia Mary Kay Asch, se você não sabe administrar tostões, você não vai administrar milhões. Então, assim, é muito importante. Então, assim, gente, o erro mais comum quando se trata de dinheiro, gente... E, assim, eu vou falar planilha, mas você pode ter uma agenda. Gente, eu conheço umas pessoas que têm uns cadernos que eu fico até com inveja porque as pessoas têm um caderno tão organizado. Eu vou falar planilha, mas modo de falar. Mas, assim, ó, você precisa... O principal erro das pessoas, gente, quando nós estamos falando de finanças pessoais, não ter uma planilha financeira, não fazer o seu pedido, tipo assim, não saber o que é ser o pessoal para o seu consumo coletivo, não estabelecer suas metas, não ter controle, fazer dívida a longo prazo. Gente, é aquela irmã Zuleika. Deus inventou o cartão de crédito, o capeta inventou a fatura. Então, assim, é bem isso. Mas, assim, essa ironia é o quê? Outra coisa, nós que trabalhamos com venda, gente, a gente tem que sair do erro de vender fiado. Eu vi esses dias um vídeo e ele é muito sábio. Tipo assim, o dentista faz o tratamento fiado? O psicólogo faz a consulta fiada? O médico faz uma consulta fiada? A manicure faz a unha fiada? Não, e por que que a gente, por que que, quando nós somos consultoras de beleza, a gente vende fiado? Então, assim, e a gente tem que ter uma separação muito boa do nosso dinheiro quando se trata da Mary Kay. Por quê? Tem um valor que é nosso, que é a nossa comissão, mas tem um valor que você vai pagar para a empresa. Então, assim, vocês têm que honrar isso, né? Então, assim, é muito importante, meninas, vocês pegarem e pensar como funciona o seu sistema de despesas e receitas. Então, assim, você hoje em dia está tendo mais entradas que saídas? Você está tendo mais saídas do que entradas? Entre e sai na mesma proporção? você paga todas as contas e sobra um pouco para você todo mês e aí você vai pegar e vai falar ah, como que eu vou fazer para sair dessa situação? Eu vou dar um exemplo como se fosse aqui para a questão da Mary Kay. Você está vendendo aqui, beleza. Você vai fazer isso como um bico? É o quê? Você vai fazer um pedido somente a cada 3, 4 meses quando você precisa para repor ali aquelas coisas básicas de quem te pede. Você vai fazer como uma renda extra? Quer o quê? Você ter regularidade fazer seu pedido saber quanto você ganha organizar entregar aquilo fazer tudo ou você vai ser uma empresária do ramo da beleza? Faz os seus pedidos todos os meses está sempre com o cartão em dia sabe quanto tem os seus ganhos realiza todos os seus ganhos faz projetos pessoais paga suas contas todas em dia tenha uma sobra tenha o controle das suas vendas tenha o controle dos seus clientes então vocês precisam ter clareza de como que vocês vão querer fazer a renda extra de vocês como empresária como bico ou como outras coisas então caso você é vender fiado você tem que saber que a sua contabilidade mensal não vai não vai fechar porque assim o seu débito e o seu crédito nunca vai fechar e assim a gente tem que pensar que nós somos uma empresa então assim nós somos 41 empresas que estão aqui no momento eu sempre brinco eu sou a Marliê e Matos S.A. então assim a gente precisa ter muito clareza dos nossos recebimentos mensais para a gente poder saber qual vai ser as nossas saídas mensais entendeu? então assim e gente tem pessoas que trabalham menos e que ganham mais mas que trabalham de outras formas no sentido que eu digo tem gente que trabalha online tem gente que trabalha no presencial mas qual que é o valor que você quer quanto que você precisa né? então assim os cinco passos da liberdade financeira gente que você precisa um primeiro corajosamente e sem vitimismo você precisa colocar suas dívidas todas no papel e aí você separa por ordem de prioridades pagamentos aí você determina um valor que você consegue quitando suas dívidas e um prazo para liquidar tudo dois você tem que criar uma planilha mensal e classificar suas despesas mas preciso disso mesmo? olha é importante você saber das suas finanças pessoais você está pagando um curso um seguro seguro do carro IPVA consórcio é um cheque é cartão é algum parcelamento como que você está fazendo? dois ah você tem aí as coisas que você tem suas finanças familiares são as contas de casa consórcio pagamentos enfim e aí você vai controlando isso o terceiro passo gente é você planejar os seus ganhos então assim quanto que você quer ganhar com Mary Kate nos próximos 30 dias você quer ganhar mil dois três quatro cinco esse mês a gente está com pedido de cinquenta por cento vocês colocam lá no carrinho mil e quatro três mil e quatrocentos e vocês pagam mil e setecentos então vocês tem que planejar fazer esse pedido né e planejar a meta em quantos dias você vai vender esse pedido com quantas pessoas você vai falar quantos dias você vai trabalhar da semana vão ser três dias duas horas cada dia o que você vai fazer então é importante você ter essa clareza né e essa construção gente você vai determinar o que é prioridade pra você e pra sua família todo mundo aqui se eu perguntar alguém vai ter uma prioridade se é uma casa própria se é um carro quitado se é uma liberdade pra viajar se é um plano de saúde uma reserva financeira pro futuro se é saídas tipo sem planejamento de finais de semana comprar coisas aleatórias tipo assim o que que você o que que você hoje faz que determina suas prioridades entendeu então assim é você pegar e organizar porque assim o seu equilíbrio financeiro gente vai realizar os seus sonhos então você tem que pensar assim ó todas as vezes que você deseja comprar algo desnecessário você tem que pensar tô saindo do foco do meu plano e aí você pega e vai atrás então assim você precisa planejar um futuro e você pode fazer um moral dos sonhos gente olha é incrível né eu só comecei a ouvir falar mais de moral dos sonhos depois que eu li o segredo da mente milionária e quando eu entrei na Mary Kay também vocês falavam muito mas hoje em dia todos os livros que a gente pegou pra ler de outubro pra cá todos falam que a gente precisa ter um moral dos sonhos e eu fiz um curso que chama mentalidade de cura e lá ele fala que você tem que ter um cartaz de meta então assim se você foi lá até agora não fez faz o seu cartão de metas pode fazer no Rios cola aquela casa que você quer aquele carro que você quer a viagem que você quer a escola do seu filho que você quer enfim anota tudo e assim gente você tem que ter uma conta pra guardar seu dinheiro e assim hoje em dia tem tantos bancos digitais pega um banco digital que você não vai usar que você vai deixar aquele cartão guardado lá no fundo da gaveta pega 10% de tudo que entra pra você vai botando lá e anota e tipo assim vai botando lá e vai anotando e você precisa começar a anotar tudo que você acha desnecessário que você comprar hoje tipo ah você acha por exemplo assim você tá fazendo muitas respeito fora da sua casa daria pra melhorar e você comer melhor e comer na sua casa o que que você pode fazer ou você baixar aplicativo de cupom de desconto por mais que você saia você consegue pagar com o menor valor como que você tá fazendo é sua conta de telefone que você não usa é uma tv o que que pra você hoje não faz sentido mas que você faz então você precisa ter aquele cartão de crédito gente não é dinheiro então assim a gente tem que ficar esse alerta né antes de efetuar a compra a gente tem que fazer a segunda pergunta eu realmente preciso disso por que meninas eu vou dar algumas dicas de boa utilização do cartão é diferente por exemplo quando a gente usa o cartão pra investir na Mary Kay que aí a gente vai ter o retorno do nosso ganho mas aqui são pras coisas desnecessárias então assim quando você parcela uma coisa e muitas vezes você fica acompanhando aquele controle quantas parcelas falta você estabelece um limite de compras pessoais por exemplo a gente empresa tem um orçamento e se tiver alguém aqui do financeiro não vai me deixar mentir uma área se ela não tiver orçamento pra gastar o que precisa no mês ela vai ter que se reorganizar e comprar no próximo mês ou que ela tinha planejado pra aquela mês e ainda não comprou ela vai deixar pra comprar no próximo e ela vai escolher o que que é prioridade nenhuma empresa gente nenhum CNPJ que eu trabalhei até hoje pega e fala assim ah o seu orçamento é sem limites não tem vai ter lá um gerente vai ter um coordenador vai ter um diretor que ele vai olhar e vai falar opa peraí que despesa é essa por que que tá entrando aqui essa despesa se eu não aprovei então a gente precisa ter isso pra gente também você colocou um limite ah tipo ah eu gosto de fazer minhas unhas ah então eu tenho lá o meu valor que eu vou fazer minha unha minha sobrancelha meus unhos gente eu não tô falando pra vocês cortarem o cafezinho mas vocês tem que saber o quanto que vocês podem gastar por que se vocês não conseguem ter o controle se vocês não conseguem ter o controle do que vocês gastam no seu cartão em tratar você realmente como uma empresa você vai acabar sempre que você ver uma loja você vai tá lá então assim você vai tá frequentemente com essas questões então as cinco dicas do sucesso pra você sair aqui do vermelho é organizar suas finanças que é aquela parte que eu expliquei pra vocês que todo mundo pra sair do buraco tem que parar de cavar ele e como que você para de cavar o seu buraco ó eu gasto tudo com pizza quero dinheiro na conta eu já vejo pizza aí ó você vai ter que parar de gente eu vou falar isso pra vocês mas vocês vão rir eu casei vai fazer 14 anos agora em novembro e quando a gente casou a gente precisava economizar tudo mesmo assim até o dinheiro da pizza a gente vendia o nosso ticket na época pra poder pagar as parcelas das coisas do casamento e teve vezes a gente ter que decidir tipo assim ai meu Deus 40 reais vai fazer falta se a gente comprar uma pizza mas eu fiz o meu casamento dos sonhos eu fiz o casamento no lugar que eu queria com um buffet que eu queria com um DJ que eu queria fiz uma festa pra 325 pessoas gente minha família é da Bahia tá então é muito tio muita tia muito primo mas eu fiz o casamento que eu queria mas eu tive que durante um ano e quatro meses mais ou menos renunciar a muita coisa de não comprar uma brusinha como diz como diz as pessoas assim eu tive que realmente optar por aquilo que eu realmente queria muito então assim hoje a gente essas cinco dicas pra vocês virem do vermelho é controla seus gastos sabe negociar com os queridores pra não ficar criando mais juros e juros e juros mantém-se o que ralinhado e começa a voltar a ter uma reserva de emergência então qual é a tarefa que eu vou deixar aqui pra vocês que vocês precisam fazer é o que primeiro fazer um controle de todas as dívidas que vocês têm anotar todas as suas dívidas atrasadas você pode usar um caderno um livro uma planilha um bloco de anotação que você se sentir melhor e você anota e você fazer uma programação orçamentária de quanto você precisa ganhar nos próximos 12 meses pra saber então quanto você precisa vender ou quanto que você precisa ganhar com a venda mais o seu trabalho e quem é Mary Kay e tiver estoque já faz o seu controle do estoque pra saber porque gente você escolheu esse negócio e ele é ideal pra você ganhar dinheiro o Brasil ocupa o quinto lugar no mundo de volume de vendas direta então os ganhos do seu negócio gente eles são imediatos pela comercialização dos produtos você vai ser comissionada com várias de várias formas pra quem é pra quem é sua consultora da venda direta pra quem é diretora a gente tem sobre a equipe então assim você pode realizar uma atividade seja em tempo parcial paralelamente como uma atividade profissional e as pessoas ricas gente no mundo elas constroem rede e todas as outras procuram um emprego então assim a gente precisa tratar o nosso negócio gente como se fosse um negócio de milhão então assim quem não sabe como organizar suas finanças vai ter dificuldade então qual é a ideia aqui gente hoje mas por que que você falou tudo isso pra gente hoje porque até aqui gente vou até abrir pra vocês falarem um pouco porque vocês estão tão quietas que eu tô achando vocês muito impactadas mas assim esses daqui gente são pontos fundamentais que sempre me ajudaram em momentos que eu precisava tomar alguma direção e assim como gerente como diversas outras coisas que sempre foram então assim eu tenho um orçamento eu sei qual é o limite que eu posso gastar por mês eu posso sair todo dia eu posso ficar jantando fora todo dia eu posso fazer tipo coisas aleatórias não eu tenho meu controle eu tenho a minha gestão então é importante a gente pegar e ter essa linguagem gente a gente precisa ter essa linguagem tipo no diário mesmo ali naquele naquele dia a dia porque a gente precisa ter esse processo de conscientização mesmo sabe então assim a gente queria ter uma maquininha peraí calma aí que a sua mensagem sumiu deixa eu ver queria ter uma maquininha que me permitiu dividir a compra para o cliente sem pagar autojuros porque tenho que dividir o pedido em 3 vezes por 5 de venência olha tem algumas maquininhas você é Safira você é quem é sua diretora que aí a gente pode passar algumas dicas para você de maquininha tá que aí se eu não tiver seu contato se você não tiver em algum dos nossos grupos a gente ah da Mila tá bom Safira pode deixar anotei aqui para falar Camila então assim é muito importante gente a gente planejar e você visualizar sabe gente sabe qual foi assim um dos meus sonhos de viagem eu sempre eu sempre viajei muito a trabalho mas eu tinha um sonho pessoal ir para a Disney e aí quando eu tinha 26 anos eu consegui realizar esse sonho de ir para a Disney com meu esposo era era do meu marido era a primeira viagem internacional dele minha não porque eu trabalhava com projetos então já tinha ido para outros países já tinha ido para os Estados Unidos mas nunca tinha ido para Orlando na Flórida onde estão os parques e no dia que eu vi o castelo da princesa iluminado eu juro para vocês eu chorei mas eu chorei gente eu ia fazer uns 27 anos mas eu chorei mas eu chorei de alegria sabe assim de você ver o seu sonho realizado a minha vida toda eu esperei por aquele momento de estar ali naquele castelo da Disney e aí meu marido tirou um monte de foto minha chorando e eu falei eu não me importo gente eu estava horrorosa tipo assim cansada porque os fogos são meia noite você chega no parque 10 da manhã imagina a bagaça né você chega no parque 10 da manhã a queima de fogos é a noite tipo lá para a volta das 10 11 horas da noite você está só o farelo da farofa e e quando eu realizei o meu primeiro grande sonho que eu realizei eu fiz a faculdade gente eu fui a primeira pessoa a fazer faculdade na minha família então para mim foi muito bom depois eu casei que eu contei aqui para vocês e depois fui para a Disney só que eu não fui de hoje gente quando eu fui para a Disney eu já era casada há 4, 5 anos tipo a gente a gente se organizou e foi juntando e teve que repriorizar esse sonho e foi repriorizando até que ele deu certo então assim e aí depois que eu aprendi como era ir para a Disney minha filha tem 10 tem 9 anos ela já foi duas vezes ela já vai pela terceira vez ano que vem então está vendo que tudo é uma questão da gente aprender a fórmula eu não sabia a fórmula de como que era para ir de como se organizava para ir então a primeira vez eu demorei para ir eu tive vários percalços quando eu aprendi ficou fácil eu já fui três vezes vou ir minha quarta vez agora então assim tudo na nossa vida gente é uma questão de como funciona a nossa mentalidade então assim algumas coisas pode parecer que vocês achem assim que é tipo impossível mas gente o impossível é só questão de opinião e você tem que conduzir a sua vida como se fosse um negócio então assim eu sempre fiz isso e aí até às vezes a Mela brinca comigo essa minha amiga é muito viajada eu falo não amiga é que eu tenho viagem que eu já comprei tem dois, três anos e é verdade então assim é e isso gente junto com assim claro com meu esposo eu sou casada há muitos anos como eu falei para vocês tem 14 anos mas eu namorava eu namoro com ele desde os 15 então eu tenho 36 eu estou 21 anos com meu marido então a gente teve um planejamento tipo junto né então assim envolve a família de vocês envolve a família de vocês e a gente tem que pensar assim a nossa vida todo mês ela zera todo mês é um novo mês então hoje é o 11º dia do mês de julho daqui 18, 19 dias vai começar um novo mês de novo então a nossa vida ela são ciclos gente ela são ciclos ela é mês ela é semana ele é semestre então assim o que você está pensando para o seu semestre o que você desejou o que visualizou o que você viu o que ardeu no seu coração verdadeiramente então assim aproveita a promoção dos 50% aproveita a promoção de batom aproveita não deixe isso de fora gente vocês têm que pensar e gente muitas vezes a gente precisa ser ousalda viu então assim a gente precisa ser ousada tem um livro que depois eu posso mandar para para vocês que chama sete linguagens do dinheiro ele é um livro pequeno assim no celular né ele é um livro pequeno não é tão grande e você vai poder identificar fazer o teste entender qual é a sua linguagem com o dinheiro e ele tem uma relação muito boa com com princípios bíblicos também então assim a gente precisa entender que os princípios para uma vida financeira frutífera a gente precisa aprender a falar a linguagem do dinheiro então assim alguém tem alguma dúvida para vocês podem me falar antes de eu continuar aqui na nossa próxima etapa Mila está todo mundo impactada Cinda né a Cid pode falar a Cid pois é tudo que você falou aí é a pura verdade né eu mesma quando era jovem eu era muito compulsivo comprava muitas coisas fazia muitas coisas não tinha reserva e aí um dia estalou a luz né de mim procurar me estabilizar foi aí que eu procurei deixar de fazer compras aleatórias ah isso aqui está barato eu vou comprar não estou precisando agora mas um dia eu posso usar e aí eu comprava às vezes nem usava dava alguém novo novo sem eu usar então ali era um dinheiro perdido perdido assim não porque eu dei a pessoa mas porque na época eu não estava precisando e hoje em dia depois da Mary Kay eu aprendi muito a fazer reserva a ter um dinheiro principalmente quando acontece o imprevisto precisa de uma medicação da noite para o dia o dinheiro está aqui tem uns 15 dias mesmo que a cachorrinha de minha menina pegou uma medicação e achou de comer e começou a vomitar então ela teve que levar para o veterinário de emergência comprar medicação ficou lá até o outro dia então é cadê o dinheiro aí mamãe claro né supriu esse dinheiro e se eu não tivesse como é que ia ser como é que ia realmente cuidar da cachorrinha como você diz né veterinário não faz fiado e aí aí resultado eu tive que pegar da reserva para poder fazer mas é algo necessário então hoje em dia depois da Mary Kay depois desses dessas aulas essas atualizações que a gente faz a gente vai aprendendo o dia a dia a prática de saber como realmente viver e ter na hora certa e não ficar gastando como eu gastava misericórdia depois eu achava que eu era rica milionária porque o que eu tinha de bolsa de sapato de vestido e eu nem usava essas coisas todas e hoje em dia eu sou mais segura Mar Oi Geo acho que a gente travou mas pode falar boa noite então falando em reserva há uns dois anos atrás dois ou três anos atrás eu tive um mentor financeiro porque eu estava querendo alcançar uma determinada meta na minha vida e eu realmente estava batalhando batalhando e eu não conseguia realmente alcançar aquela meta e eu sempre falo assim se você não está alcançando você está desejando algo e não está conseguindo alcançar você precisa de uma pessoa ali para te orientar porque muitas vezes a gente está ali no meio do furacão não está enxergando as possibilidades e as oportunidades e se você tem uma pessoa que já tem mais experiência que tem mais visão de negócio que já passou ali por um período e aí eu fiz essa mentoria com ele e aí ele falou assim aí ele começou a me mostrar caminhos Jessica olha você perdeu dinheiro nisso porque você não prestou atenção você poderia alavancar mais e aí ele foi mostrando os pontos que eu poderia estar alcançando mas a primeira coisa que ele identificou ali quando eu estava foi assim ele virou para mim e falou assim e cadê sua reserva financeira aí eu virava para ele e falava assim mas Newton não tem como eu tirar essa reserva financeira não tem como eu fazer uma reserva financeira ele falou tem como sim sabe por que que tem como porque eu estou te mostrando caminhos aqui que você poderia estar faturando mais e você não está você não está fazendo e você não está priorizando nessa você não está priorizando a sua reserva e aí ele me forçou gente e eu falo assim eu você tem um mentor financeiro ele falou você vai abrir a conta você vai todos os meses depositar cem reais eu comecei com cem reais porque para mim ali era um absurdo fazer essa reserva gente eu falo quando você não tem uma mentalidade preparada quando você não tem você não tem a visão ali do futuro ele falava Jéssica tem assim a reserva e aí gente foi cem e foi cem e foi cem e foi cem menina da hora que passou assim passou um ano parece que passou um ano esse instinto né que a poupança ali começou a engordar e ele falou assim agora a gente vai começar a pensar na possibilidade de você rentabilizar esse dinheiro né para aumentar em vez de ficar na poupança né porque o rendimento é baixo a gente vai pensar na possibilidade né de fazer outro investimento para multiplicar e aí ele me indicou um livro e ele ele falava assim você você precisa primeiro saber lidar com as suas emoções porque muitas vezes as suas emoções não permite você chegar em outros patamares e aí ele me indicou esse daqui gente a psicologia financeira então esse livro ele fala muito das nossas emoções e como a gente lidar né com o dinheiro tá e é importante eu também era assim viu Cid eu não aguentava ver sapato parece que eu tinha uma coisa assim com sapato e eu não conseguia nem passar de frente de uma loja de sapato que eu falava assim não vou passar não vou passar não gente se eu passava de frente da loja de sapato eu levava um sapato e aí tinha sapato que eu nem usava deixava aí começava a perder né e aí é isso assim a importância né da gente ter essa reserva e realmente na hora que eu mais precisei foi a reserva que me socorreu ali na hora eu falo meu Deus e se eu não tivesse essa reserva né agora a gente deixou fechar aqui o microfone que na gíria chegou no pedaço tá Giel muito obrigada pela sua contribuição a nossa reserva financeira gente a gente tem que pensar como o dízimo o dízimo é a décima parte não é o dízimo que você dá lá na igreja você tem que pensar eu tô tirando uma parte pra minha reserva então você precisa ter essa parte que você vai deixar sei lá se você tem uma conta que você não usa tipo no C6 Bank ou em algum banco de investimento em alguma coisa abre essa conta e põe 10% gente começa com 100 reais pode começar com o valor que você conseguir não tem problema uma amiga da minha tia minha tia cozinheira uma amiga da minha tia ela guardando gente de 100 de 200 da forma como ela conseguiu ela juntou dinheiro e comprou um apartamento e pagou o apartamento dela à vista ela trabalhou acho que por 15 16 anos nessa casa como babá e quando ela saiu de lá com as crianças já estavam grandes ela conseguiu pagar um apartamento mas ela sempre poupava mas no caso dela ela poupava tudo que ela podia mesmo porque ela morava lá viajava com os patrões então ela tinha um gasto muito baixo mas ela poupou a vida toda e quando ela saiu de lá ela conseguiu se estabilizar então é isso que você tem que pensar hoje você tá bem você tá forte você tá com saúde mas se vir aí um contratempo como que você vai conseguir continuar ahorrando suas contas da casa se você não tiver alguma renda extra tipo se você não tiver uma casa de aluguel ou um outro tipo de recebimento como que você vai fazer da onde vai vir o teu sustento pra pagar suas contas básicas Jô você levantou a mão pode falar tá quem quiser gente fica à vontade mas é isso então assim a gente tem que trabalhar gente tudo começa na nossa mente então assim quando a gente tá se eu tivesse falando aqui com vocês como uma só como um analista financeiro a primeira coisa que eu ia falar pra vocês é tá bom e o que você quer qual é sua meta qual é o prazo gente a primeira coisa com o diretor financeiro chega pra gente quando tá fazendo o orçamento anual da empresa que começa daqui a pouco setembro, outubro, novembro é a época de você fazer seu planejamento do ano que vem então assim o que você quer é a primeira coisa que eles perguntam qual é a meta qual é o prazo o que que é qual que é o conceito qual que é a definição esse o que é gente é do que você vai aumentar suas vendas você vai aumentar seu time você vai mudar de casa você vai comprar um carro novo como que você vai fazer isso tempo como que tá seu tempo como que tá sua energia você tá conseguindo usar sua energia então assim como que tá sua energia como que tá o seu tempo como que tá sua concentração como que tá o seu conhecimento gente as pessoas você vê a Daniele Fontana é uma nacional de milhões mas ela estuda pra isso ela investe tempo pra isso ela estuda o que? comunicação vendas e posicionamento é as três coisas que ela estuda então assim você tem focado no seu conhecimento você tem se concentrado como que tá teu interpessoal como que tá teu afetivo como que tá seu trabalho a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes a gente fica só ali na sobrevivência na manutenção a gente trava na hora do crescimento e do desenvolvimento como que tá sua perseverança sua paciência sua continuidade é importante você vai ter que trabalhar gente as pessoas elas são admitidas pelo técnico pelo que elas sabem fazer bem mas elas são demitidas pelo comportamental vocês já ouviram essa frase nos últimos tempos as pessoas sentam nas mesas pelo que elas conhecem mas ao abrir a boca é o que define se ela fica lá ou não então é muito importante vocês precisam ter clareza qual é a maneira de vocês começarem a falar de começar a fazer de como que vocês estão fazendo isso vocês têm claro o que eu quero qual é a minha meta o que eu quero em quanto tempo isso são perguntas que a gente precisa ter sempre meninas assim tem que estar na nossa assim no fio do bigode porque a nossa vida ela é um ciclo do que diagnóstico sonho orça polpa realize e volta diagnóstica vai lá sonha polpa e volta então a nossa vida ela tem essas coisas né e aí a gente tem aquela tem até nenhum treinamento que eu dei para a área da Luísa que eu brinquei que assim diga quais são suas dívidas que eu digo quem tu és e eu mandei um teste para as meninas então assim quais são o seu tipo de dívida então assim ah você está com muito sapato faz um bazar de sapato com as suas amigas ou coloca no enjoei está com muita coisa tipo vê o que que você tem eu conheço várias pessoas que fazem bazar de roupa de filho tipo das pessoas mesmo e dá super certo da minha filha eu não faço bazar gente porque eu tenho uma sobrinha e a gente faz troca é familiar mas assim então assim o que que a gente precisa ter essa clareza né então assim você hoje a gente muitas vezes claro que se tudo isso aqui gente se não for combinado com o agir não vai funcionar porque também a gente não pode ficar parado porque a gente cai em muitas armadilhas né e quais são as armadilhas gente as armadilhas que a gente tem hoje a gente tem lá os nossos sonhos mas um sonho a vista ou a prazo o nosso futuro é realidade eu vou cair em uma dívida ou é um investimento então a gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas para a gente não perecer então assim a gente tem que estar ali e programar para a gente ter um futuro com uma renda extra que a gente possa sonhar mais poupar mais e viver mais para a gente ter essa qualidade de vida né então assim como que a gente como que a gente tem então é importante a gente estar com essa clareza para vocês poderem fazer e se vocês quiserem tirar qualquer dúvida agora meninas podem perguntar não tem problema tá podem podem questionar se alguém tem alguma dúvida do que eu falei até aqui se alguém quiser compartilhar alguma experiência igual a Jéssica falou porque assim a gente precisa saber em qual ambiente que eu tenho que estar o que que eu tenho que o que que é insistência o que que é constância como que está o meu discurso mas o meu discurso gente é comigo mesmo não é que as pessoas sabe não é com de fora é o interno nosso mesmo então assim como que está o seu discurso com você como que está a sua negociação com você como que está a sua previsibilidade com você então assim é importante você pegar e ter essa clareza você precisa saber né como que está aí com você então é de você para você não precisa nem ser para o outro mas é muito importante vocês terem isso e descobrir o seu perfil gente e ir trabalhando para vocês chegarem aí no próximo passo e pararem de cavar aí o seu buraco Flávia Mila querem falar alguma coisa Giel também está com a câmera aberta Marli eu só queria primeiro assim agradecer você pelo treinamento toda vez que eu estou nos treinamentos com você minha mente realmente assim né expande você tem muito conhecimento não só na teoria mas também na prática e eu queria compartilhar algo que veio com vocês e eu acho que eu acho que eu cheguei até comentar com Marli a gente é muito assim próximas e uma vez eu estava relatando algo do meu financeiro para Marli que é a amiga sincerona né gente assim ela ela me deu um chacoalho assim eu falei assim amiga mas ninguém nunca me falou isso ela falou amiga e você não vai ficar com raiva e é para você aprender então assim gente às vezes a gente precisa de estar em ambiente né com pessoas que estão dispostas ali a nos ensinar aqui é uma troca de conhecimento né quem sempre poder estar participando dos encontros das reuniões porque realmente assim a gente às vezes tem uma dor e aí a gente compartilha né a outra pessoa já ajuda né já traz uma experiência ali e eu vejo assim que tá ali né com as meninas com Marli tem hora que eu falo assim amiga tá acontecendo isso tá e ela fala amiga olha esse caminho não é assim e aí ela e ela realmente começa a fazer perguntas né no intuito de refletir e é isso assim né passando para agradecer e o treinamento realmente assim foi maravilhoso Obrigado Jéssica gente ó uma coisa assim eu não sou juro para vocês eu não sou grossa né mas eu sou muito honesta então assim se a pessoa me dá liberdade e fala assim não pode dar sua opinião sincera eu vou dar opinião sincera mas eu já aviso antes ó eu vou falar não fica com raiva por favor sabe porque gente uma coisa minha mãe sempre falou ou você fala coisa para a pessoa na cara dela ou se você falar por trás é fofoca então assim a Jéssica sabe quando a gente fala e eu faço mil perguntas para dar uma resposta tipo acho que as meninas querem morrer comigo mas assim elas me falam mas é isso eu falo tá isso isso tipo o que eu fiz agora com vocês e a meta e o que é e como que é e o tempo e a energia gente quem me conhece mesmo mesmo que só virtual eu faço essas perguntas mas essas perguntas gente é para desbloquear a nossa mente porque muitas vezes a nossa mente ela está travada gente tipo assim tirando as meninas que são do clube do livro que eu sei que fizeram mas assim vocês já pararam para pensar gente qual é o seu propósito qual é a sua missão qual é a sua visão quais são os seus objetivos você já escreveu algum dia tipo meu objetivo é dar a volta ao mundo meu objetivo é ter um apartamento maior meu objetivo é ter uma condição confortável meu objetivo vocês já escreveram isso assim a primeira vez que eu fiz o meu cartaz de sonhos eu fiz uma cartolina há uns oito dez anos atrás sei lá minha filha era bem pequenininha e eu fui para um treinamento de líderes deixei ela com a minha mãe com o meu marido ela era bebê e aí gente eu fiz uns bonequinhos também eu tenho esse cartaz de meta guardada até hoje lá no depósito aqui do meu apartamento mas eu fiz eles com todo amor e carinho no aviãozinho e gente desde que eu fiz aquela meta de viajar e caiu minha mãe meu pai meu irmão meu marido e a Stephanie que era bebê no colo a gente todos os anos viajou junto desde então porque eu programei na minha mente que a gente merecia estar junto que a gente merecia fazer uma viagem então assim vocês merecem só que vocês vão ter que trabalhar para isso eu mereço várias coisas só que eu tenho que trabalhar para isso então é importante a gente ter essa clareza pode falar Mila Mila parece que ela está falando vocês estão ouvindo não tenta sair entrar de novo Mila não estamos ouvindo acho que ela saiu gente se alguém quiser ir falando enquanto a Mila vem então assim esses questionamentos precisam ser sempre diários de vocês a respeito de todo o processo da vida de vocês gente todo o processo da nossa vida ele é uma constante questionamento pode falar Cid o que eu também achei interessante não fugindo da palestra que tem tudo a ver o nosso a nossa diretora né Paula Rosado ela fez com que nós pudéssemos estudar aprofundar nosso conhecimento na Mary Kay e aí nós abrimos a plataforma de sintonia e aí fomos em MK e fomos ver vários tipos de cursos e lá inclusive tem curso sobre finanças curso que nos incentiva a vendermos nos incentiva como lidar com os clientes incentiva como nós também recebemos as dádivas né que a Mary Kay nos dá e como a gente vai multiplicar tudo que a gente ganha pela Mary Kay então é um modo também da gente poder se ambientar hoje em dia tem muitas plataformas tem o Google tem essa plataforma da própria Mary Kay tem livros então tem muitas coisas para a pessoa poder entrar nessa plataforma de finanças só não entra e aprende quem não quer é isso mesmo Cid obrigado pelo compartilhamento pode falar Mila Mila tá indo não se você quiser me ligar no WhatsApp eu te atendo e coloco aqui para as meninas ouvirem o Mila acho que ela caiu se não a gente deixa ver se ela vai me ligar se não ela escreve aqui e a gente lê para a gente encerrar aqui para as meninas e minha sugestão era essa era ela escrever voltei por aqui aqui eu não vou te ouvir direito mas eu vou falar eu acho que vocês estão me ouvindo agora né estamos estão ouvindo bem amiga eu não aguento chegar sem falar gente eu abri esse microfone e falo achei que estava me ouvindo falei não está várias vezes durante a aula tentei interromper não consegui né mas deu certo não interrompi mas assim eu fico impactada né toda aula que eu assisto eu sou assim sua fã assim real oficial eu sempre falo assim a pessoa que entende tudo tudo no mundo de finanças é Marli eu falei isso hoje no meu grupo e eu trouxe pra elas a realidade de um o valor de uma mentoria sua individual que é altíssima e a gente tem isso aqui de graça hoje né e muitas pessoas não estão aqui participando assim sabe perdeu desperdiçou esse momento muitas eu sei que não pode dar mas muitas às vezes é opcional mesmo e aí você falou né do DRP do dinheiro e riqueza da prosperidade e eu acredito muito que a gente precisa estar aberto a receber porque como você falou né tudo começa aqui na nossa mente só que muitas vezes a gente tem muitas crenças que a gente foi criado que o dinheiro não é bom que quem é rico não vai pro céu tanta coisa assim mal falado sobre o dinheiro e a gente vai crescendo com isso eu lembro que quando eu era pequena um CEO leu a minha mão não sei se alguém aqui é desse tempo que as pessoas liam a mão e aí ele foi e falou assim ah tem uma linha que você nunca vai ter dinheiro gente assim real eu sou muito analítica eu sou muito organizada mas ele falou aqui da organização de anotar de planejar de controlar seus gastos gente e eu falei assim nossa eu faço tudo isso então assim eu tô indo pelo meu caminho né só que olha a questão da crença eu ouvi isso na infância e aí gente eu vim de uma família muito pobre e eu tive muitos desafios pra estar onde eu tô hoje sabe e daí eu falava assim ah é porque eu ficava pensando na minha mente é porque nunca eu vou ter dinheiro porque o rapaz o senhor falou que eu nunca ia ter dinheiro então assim eu cheguei a um momento também de não ter essa organização que eu tenho hoje de querer comprar hoje não hoje eu faço tudo pensado mas assim chegou um tempo da minha vida que eu queria comprar muito sapato muito roupa e hoje eu sei que eu não preciso disso de ter tanto sapato tanto roupa e eu me sinto que aonde eu vou eu tô bem arrumada eu tô bem apresentável né então assim a questão que Marli falou também do planejamento gente Marli já foi na Disney quatro vezes a Marli vai na Disney amanhã ela vai na Disney não não é assim que ela faz como ela falou né ela planeja a viagem muito tempo e eu agora vou fazer uma viagem no final do mês que vem é uma viagem assim que vai ser uma realização de um sonho Marli sabe que eu já falei pra ela que eu tô indo pro Beto Carreiro levar meu filho e tô indo pra Gramado então assim é uma viagem em família que não é barato financeiramente mas isso é pra o meu merecimento então gente é como o Marli falou eu planejei essa viagem há algum tempo eu planejei pra começar a fazer a viagem então assim eu planejei que em novembro do ano passado eu ia comprar as passagens eu ia reservar hotel eu ia ver tudo então foi tudo um planejamento pra começar a organizar a viagem então tem toda uma organização por fora e aí gente eu fui na loja comprar algumas coisas pra viagem e a moça falou assim você tá indo pra onde? você tá comprando tanta coisa de frio aqui no terço e frio todo comprei gorro essas coisas luva aí eu falei pra ela tô indo pra Gramado Beto Carreiro ela falou assim fica onde? que eu nunca nem ouvi falar aí eu fui e expliquei ela falou assim nossa eu acho que nunca na minha vida eu vou poder fazer uma viagem dessa mas olha como é que tá a mente dela a mente dela tá programada que ela não vai conseguir eu falei você consegue sim e nesse momento eu ofereci a oportunidade da Mary Kay pra ela e eu falei pra ela sabe por que eu tô indo pra essa viagem? porque Deus me deu a oportunidade de um negócio milionário na minha mão e eu aceitei por isso que hoje eu tô colhendo esses frutos pra várias viagens não só pra essa e falei das viagens que eu já fiz na Mary Kay e tudo mais e assim gente é tudo que eu vou fazer eu faço esse planejamento sabe? agora a gente tem aí várias promoções diversas a Mary Kay colocou a mina de ouro na nossa mão esse mês que é o 50% que é 50% na hora da compra mas na hora da venda não é 50% vocês já pararam pra pensar isso? é mais de 100% de lucro você tem 50% na compra na venda é mais de 100% de lucro então gente tudo que eu faço eu planejo diante das minhas vendas eu comprei um computador com dinheiro de venda de kit 3D eu comprei uma geladeira eu movilei minha casa com dinheiro de venda agora o meu escritório é em um quarto aqui na minha casa mas agora atualmente eu decidi que eu vou fazer o meu escritório separado da casa e eu falei pro meu esposo bem esse escritório vai ser todo com dinheiro de venda e esse mês eu sou uma consultora que eu me antecipo eu já comprei os batons sabe por quê? porque a Mary Kay ela limitou os batons porque a Mary Kay falou que os batons vai acabar né? na verdade porque só tem até durar o estoque a Mary Kay ontem pra quem não percebeu diminuiu mais aí a gente tinha aí 25 batons por cor do cremoso hoje só tinha 10 a gente tinha 7 do machismo hoje só tinha 5 ontem à noite mudou todo esse sistema e gente eu fiz sabe o quê? eu me antecipei eu passo o meu pedido primeiro porque eu não quero ficar sem e graças a Deus a minha equipe tá aí bem animada também passando esse pedido pra realmente não ficar sem esses produtos porque muitas vezes eu vejo isso é onde entra a questão da falta de organização muitas vezes eu não sei se outras pessoas já ouviu aqui a gente que é diretor a gente tem essas demandas no final do mês a pessoa perguntar tá tendo base na promoção? Qual a promoção do mês? Tem batom na promoção? Eu falo como assim gente? Porque eu falo o tempo todo o tempo todo mas isso é o que tá né? Nem todo mundo tá aberto a receber a benção né gente? Então eu falo pra vocês Marli trouxe uma aula que é uma riqueza uma riqueza aonde ela ia fazer pra vocês cobrando caríssimo de cada uma de vocês e eu tô aqui anotei muita coisa anotei grifei ai não aparece por conta do filtro e grifei e sabe gente é muito bom quando a gente sabe que tá alinhado sabe por quê? porque quando a gente não tá alinhado quando a gente não anota quando a gente não tem essa organização que você fala financeiro teu coração vai palpitar você tá tão desorganizado que você não quer nem saber como que tá não quer nem olhar não quer nem anotar não quer nem saber e é onde começa a crise de ansiedade porque tá devendo e nesse momento gente não tem nenhuma luz no fundo do túnel sabe por quê? porque você não consegue enxergar porque você tá tão naquele mundo tão com tanto medo que você não consegue enxergar que esse mês tem uma promoção muito boa aonde você pode realizar um sonho da tua família aonde você pode se organizar ah esse mês é 50% se você parar pra ver todo o nosso portfólio tá com desconto e a gente tem 100% de lucro qual a viagem que você vai fazer que você pode vender batom esse mês tem uma consultora gente que ela tá vendendo batom e ela me mandou mensagem hoje me ligou ela tá aqui mas ela pediu pra não falar que era ela e ela falou assim Tirem eu já vendi 14 batom Shell mas só tenho como pedir 10 não, 10 foi do Shell e 10 só pedi 10 ela já pediu tá esperando chegar como que eu vou fazer com os 4? eu falei não importa a gente resolve esses 4 e ela tá lá bombando de vender batom olha a preocupação dela gente na abundância a preocupação dela tá porque ela tá vendendo tanto e a preocupação dela é uma preocupação boa né porque muitas pessoas tá preocupada falando sabe o que? ah ainda tem cliente pra comprar as pessoas não querem não conheço muita gente gente a gente escuta tanto essa questão do negativo e se você parar e ficar uma semana sem reclamar sem murmurar a tua vida vai ser totalmente transformada sabe então se você sair dessa aula hoje porque gente eu sempre falo assim nenhum conhecimento que você só fica só recebendo recebendo e você não coloca em prática de nada serve então Marlin trouxe assim dicas extraordinárias mas a gente tem que pegar e colocar no papel como eu fiz aqui e colocar isso em prática não amanhã desde hoje porque hoje você tem que ter uma agenda organizada você tem que saber quantos clientes você vai atender a partir de amanhã você tem que colocar uma transmissão de cliente você tem aí que procurar pessoas pra enriquecer a vida nesse negócio sabe que muitas vezes quando a gente entra no negócio a gente é egoísta sabe por quê? porque a gente quer só pra gente a gente não quer levar oportunidade pra uma cliente porque a gente acha que se a gente cadastrar essa cliente a gente perde a venda e não a gente tá enriquecendo a vida dela e a nossa em consequência vai ser enriquecida também mas Marli tá aí gente pra tirar mais dúvidas de vocês se vocês tiver a gente tem um tempinho aqui ainda mas assim sabe é assim o meu ponto de vista sobre isso sobre a questão de dinheiro eu sempre tô muito aberta a receber Marli sabe o tanto que a minha mente é abundante assim eu sempre procuro Marli eu falo que ela é é minha coach pessoal gente eu pego né e é isso que Marli faz ela pergunta pergunta e eu falo quem tem ansiedade morre ali porque você fica um dia eu fiz uma uma costoria na minha com você e eu ficava Marli isso isso eu ia perguntando perguntando só que ela fazia pergunta pra mim e muitas vezes a gente quer tudo prontinho não a gente tem que realmente analisar ver como tá o nosso dia a dia tudo mais e assim Marli é maravilhosa e é como Jessica falou ela entrega tudo e ela também fala a verdade pra você porque quando você tá cheia de dívida você tá com vergonha você não quer falar que você é desorganizada financeiramente enquanto você tá escondendo isso até de si mesmo que você não tá organizada você não vai conseguir se organizar porque você tem que jogar pro universo pra você pode falar ó Mila é porque assim a maioria das pessoas me pergunta assim ah eu quero uma fórmula mágica pro sucesso ah eu quero saber como ficar rico da noite pro dia ah eu quero saber como mudar de vida amanhã então tudo é um processo é um ciclo não tem fórmula mágica gente minha fórmula mágica foi eu trabalho desde os 14 anos essa fórmula essa fórmula mágica eu sei dizer pra vocês que ela funciona sempre trabalhei 8, 10, 12 horas todos os dias então essa fórmula mágica eu sei contar pra vocês como que ela funciona foi daí que veio tudo foi trabalhar no corporativo fazer Mary Kay então assim isso daí é a fórmula mágica que eu sei que eu consigo contar pra vocês sabe porque assim não tem assim falar assim exceto as pessoas que ganharam na lota e muitas vezes elas ficam pobres de novo porque elas não sabem como gerir porque sai gastando ou tudo vocês já ouviram isso pessoas que ficam milionárias bilionárias na lota e perdem tudo porque elas não tiveram esforço pra ganhar aquele dinheiro o que elas fazem perdem tudo de novo então assim é importante a gente saber que não tem fórmula mágica pode falar assim é e até mesmo aquelas pessoas que ganharam o Big Brother quanto deles já não tem mais nenhum real e por sinal andam cheio de dívida já venderam tudo que ganhou não tem mais nada e ainda estão devendo é porque assim tem coisa gente que elas existem e que existem um processo né tudo que você tiver gente pra ter resultado você passou por um processo então assim é anos de dedicação é anos é anos pra você considerar é anos pra você ter essa mente então assim a missão a gente pode ensinar pra vocês vocês podem aprender isso e aí a diferença que vocês tem hoje é que com as mentorias que nós damos a gente acelera o seu processo porque a gente já sabe o que dá certo e o que não dá então a gente já sabe qual é um passo pra você alcançar uma vida próspera uma vida com mais evitando muitos erros no caminho que a gente cometeu então por que que eu falo aqui pra vocês que vocês tem que saber o porquê por onde como e tudo mais porque talvez se eu tivesse usado isso da minha vida inteira talvez eu tivesse até muito mais longe mas eu tive que aprender no caminho como fazer meta foi o que eu falei pra vocês o sonho da minha vida não era ir pra Disney eu fui eu já tinha 26 pra 27 anos mas depois eu aprendi como que eu ia mas eu aprendi como trabalhando e fazendo então assim tudo na vida de vocês gente é ação igual ontem eu sentei e tava mandando mensagem pra umas amigas minhas juro pra vocês em 5 minutos eu vendi acho que 6 batons menos de 5 minutos eu mandei umas 3 4 mensagens uma queria 3 outra queria 2 uma queria 1 outra queria não sei quanto mas é o que é a ação então assim e tudo que eu falo pra minha unidade gente tudo que eu falo pra vocês isso a Mila e a Jéssica que me conhece mais pessoalmente vão saber da minha integridade eu só falo pra vocês o que eu já testei e eu sei que dá certo tipo eu não venho falando aqui pra vocês não porque eu li no livro fulano de tal não gente é porque eu já passei por isso no osso mesmo sabe já sangrei já por isso que eu já tô falando pra vocês como vocês darem um passo melhorzinho então assim é sobre isso é vocês pegarem e pensarem tá eu tenho minha meta clara qual lugar assim do sonho de vocês igual eu tenho um mentorado gente com o sonho dele é ir pra Maldivas vai fazer dois anos que ele tá juntando dinheiro lá é um lugar caro e ele não quer ir em escassez ele quer ir em abundância e ele tá juntando e eu não tenho dúvida que ele vai ele tá no caminho ele tá ele teve alguns precauços perdeu uma pessoa querida esses dias precisou gastar um dinheiro inesperado mas assim ele tá no foco dele e ele vai pra Maldivas e ele falou que quando ele atingir eu posso mostrar a foto dele lá que ele vai me mandar Mar é o objetivo tá me ouvindo Mar tô pode falar não é isso né tem a questão né do processo mesmo né você viver o processo e muitas vezes a gente tem tanta ansiedade de chegar no propósito que a gente não vive o processo e é um congruente e não tem como você chegar no no propósito sem viver o processo né então Mar muitas vezes eu trabalho as meninas que me conhecem sabe no domingo no sábado no feriado muito mais de semana eu trabalho sabe as pessoas falam que a gente tem sorte ah porque você é diretora porque você tem sua casa porque você tem seu carro porque você tem isso e aquilo só que elas não veem todo o processo que a gente passa pra tá vivendo tudo que a gente vive hoje né e eu vejo muitas pessoas encontro muitas pessoas com medo né ah mas eu tô com medo de passar pedido porque eu tô com medo de não vender muito isso sabe gente as pessoas ainda tem essa dificuldade de saber a questão do investimento do lucro que o que ela tá comprando ali não é uma dívida é um investimento que ela vai ter o lucro aonde ela vai pagar aí né esse pedido com vai ter essa separação né do 40 a 60 que a consultora toda consultora precisa saber dessa continha que é o básico né que ela ganha aí que ela compra aí com 40% mas ela ganha 67% de lucro só que ela tem que saber que o que é dela e o que é da empresa e muitas ainda tem essa dificuldade de fazer essa organização simples do que é da empresa do que é da consultora e muitas vezes eu vejo consultoras falando assim ah não deu certo pra mim fiquei endividada gente Mary Kay não endivida ninguém isso é fato real oficial não endivida você precisa fazer o que ter essa organização de saber o que é seu ah vende mil reais hoje gente os mil reais não é meu eu preciso saber que desses mil eu só tenho 400 os 600 é da empresa porque eu só ganho eu tenho que ter aí os 40% 60% voltar pra empresa então gente pra tá reinvestindo né então eu vejo muito isso viu Mar das pessoas realmente com essa questão muito medo eu não sei se é a realidade de algumas aqui mas eu sinto muito as pessoas com muito esse medo tem o medo de ficar endividada tem o medo de ficar endividada e quanto mais a gente pronuncia isso mais a gente vive isso porque o que a pessoa tá sentindo naquele momento é o medo é o medo é o medo e o medo domina tanto que a pessoa fica assim nem desorientada sem saber o que fazer e aí Mar falou aqui da questão da organização de reserva financeira gente o ano passado meu esposo ficou seis meses sem trabalhar então eu poderia ficar louca pirada mas quando você tem a questão da reserva financeira que Mar já até falou isso pra mim você trabalhar e você saber a reserva que você tem dá pra você viver quanto tempo sem trabalhar então a gente tem que trabalhar hoje pensando nisso nessa reserva que vai ser o investimento e aí vai fazer todo sentido pra gente não ficar com ansiedade com medos quando acontecer situações gente porque todo ser humano passa por alguma situação que não estava preparada ali naquele mês né mas é isso pode falar que coisa é exatamente é porque são seis medos que a gente tem né Mila então assim a pobreza gente é um dos nossos principais medos que nós temos então assim tomem muito cuidado porque assim quando você fala assim não quero pensar na pobreza vocês já perceberam que você só atrai coisa de pobreza então assim vocês tem que pensar na abundância então assim amanhã eu vou sair com o que eu tenho de pronta entrega vou arrochar aí na minha pronta entrega com as minhas clientes vou vender mais os batons que eu pedi ou que eu ainda vou pedir então assim a gente tem que pensar sempre o inverso porque se você fica com medo da pobreza você só vai atrair pobreza pra você é o imã então assim a gente tem que pensar sempre o oposto e assim esses dias eu mandei um vídeo pro meu irmão eu dei muita risada que ele fala assim essa aula vai ficar gravada assim tem muitas pessoas que falam assim em inglês as pessoas são muito objetivas elas falam assim I don't have money aí as pessoas que são latinas mas mais pra lá vão falar eu não tenho dinheiro eu como brasileiro vamos parcelar em 10 vezes que Deus ajuda mas assim gente é só pra descontrair aqui pra gente finalizar a aula mas é no sentido de tipo assim se você colocar que você vai parcelar em 10 vezes mãe que você vai pagar você vai igual tem uns foi no aniversário de 6 anos da minha filha há 4 anos atrás gente foi a primeira vez de uma viagem dos meus pais que eles ficaram em um hotel com café da manhã que alguém ia arrumar a cama gente tá dinheiro na minha mãe aí terminava o café vocês acreditam que ela queria ir lá ajudar a menina eu mãe deixa isso daí que a moça que vai lá ela não menina eu tava conversando ela é tão boazinha Marli acho que eu vou lá ficar conversando com ela eu mãe a gente precisa sair pro passeio e assim ela não tava acostumada ela nunca na ocasião ela tinha 56 anos ela nunca tinha ficado no hotel pra poder tomar um café pra ser servida e tudo mais porque não era uma prioridade da vida dela mas aí eu e meu irmão a gente se organizou e quando meus pais fizeram 32 anos a gente proporcionou isso mas ela fica e assim acabou que ainda foi eu, meu marido e minha filha juntos olha gente que loucura porque eles não queriam ir sozinhos então a gente foi pra dar um apoio pra eles assim que era a primeira vez que eles saiam sozinhos eles foram pra Bonito a gente foi pra Bonito todo mundo junto então assim pensem que vocês podem proporcionar coisas pras pessoas que vocês amam tipo assim que são coisas que elas jamais imaginariam que poderia acontecer né então é importante a gente pegar e ter a clareza não só pra gente mas gente essa abundância ela vai atingir tipo gerações sabe tem uma música que eu gosto muito e que a primeira vez que eu ouvi eu realmente fiquei emocionada porque como ela fala assim que a pessoa abençoa os filhos os filhos dos meus filhos e os filhos dos teus filhos sabe então tipo a nossa benção gente ela se derrama até mil gerações então assim é uma música que quando eu parei pra pensar eu falei ai meu Deus olha imagina eu vou ter netos tipo e os meus netos vão ter filhos e os netos dos meus netos vão ter filhos então assim é até mil gerações sabe então assim é importante a gente pensar nessa abundância pra nossa família e então assim gente tenham essa leveza no coração de vocês é o que eu falei não é cortando um cafezinho mas é consumindo de forma inteligente porque senão vocês vão falar essa Marli está fada eu vendo ela em um monte de lugar de viagem só na minha amiga viajada só na viagem mas é assim gente é tudo muito estruturado tudo muito organizado tudo muito pensado negociado então assim porque o que eu falo pra vocês eu realmente prego igual por exemplo as minhas viagens do ano que vem eu já tenho mas agora eu vou ter um bebê então eu tenho que remarcar porque eu já tinha duas viagens eu vou deixar mais pro fim do ano porque vai nascer no começo do ano senão vai estar muito pequenininho é muito cansativo pra gente mas assim todas as viagens de 2024 minhas já estão compradas então assim aí quando chega ano que vem que eu tenho duas ou se eu não me engano três viagens internacionais o pessoal fala nossa Margui tá tipo com tufo de dinheiro não é que eu me organizei eu aprendi a me organizar eu aprendi a fazer a Mila sabe esse ano a gente eu fiz três viagens seguidas então assim mas é o que? fruto de organização fruto de planejamento então é isso nem sabe né Mar? os dias que acordou mais cedo e os dias que dormiu mais tarde né? é sobre isso é a brincadeira assim gente todo mundo vê as pingas que eu tomo que eu nem tomo mas tipo ninguém vê os tomos que eu levo né? mas é assim e eu nem bebo gente mas assim modo de falar então assim é muito fácil a gente ver as fotos do tipo quem vê o close não vê o corre né? então assim é importante você e tá tudo bem deixa as pessoas acharem que você tá só no close tá tudo bem não tem problema eu gosto quando as pessoas falam nossa Mar que delícia que não sei o que eu amo gente eu adoro ainda dou dica quando me perguntam eu sou dessas ensino ainda faz o roteiro né amiga? faz o roteiro ixi ajudo não tem problema porque eu acho que tudo que é compartilhado é melhor então meninas gratidão quem puder abrir a câmera pra gente eu acho que Flávia quer compartilhar alguma coisa também né Flávia? pra finalizar Mila depois dessa aula de Marli não tem mais nem o que falar eu fiquei aqui anotei muita coisa também né aqui as minhas anotações pra que eu possa aí mudar muita coisa né porque às vezes a gente acha eu sempre gostei muito dessa área de finanças já fiz algumas pesquisas mas às vezes no meio do caminho a gente acaba se perdendo de algumas coisas né e essa aula de Marli inclusive Marli gratidão né como eu disse no início aí que você pudesse ser a boca de Deus falando aos nossos corações e de fato foi uma aula incrível tem muita coisa aqui pra ajustar ainda na hora que você falou da Disney eu cheguei a me emocionar porque é um sonho meu bem antigo mas sabe aquele sonho que a gente tem mas que ele tá ali guardadinho porque parece que ele tá muito distante porque hoje eu tenho duas filhas então eu não me sentiria confortável de ir até a Disney sozinha mesmo sendo um sonho pessoal meu eu teria que ir com as minhas filhas então é uma viagem muito cara travou eu brinquei de ver dinheiro ir pra Disney e de fato a sua fala hoje foi uma fala que reacendeu em mim né esse desejo de ir até a Disney e depois da aula eu vou lhe chamar você vai ter que me dizer porque você disse que é a primeira vez deu trabalho que é a segunda a terceira a quarta foi tranquila eu preciso saber a gente precisa saber a primeira como é que faz né Flávia eu já fiz o roteiro Marlene já passou todo o roteiro olha já tô planejando aqui um monte de coisa viu mas esse depois vai ser em off nós três deixa eu falar uma coisa eu já fiz o roteiro pra Jessica e pra Mila já expliquei pra elas como fazer e depois que eu conversei com ela elas viram que eram possíveis você vê a Jessica tinha dois filhos agora ela tem três a Mila só tem um por enquanto então assim mas assim gente é possível eu vou dizer isso pra vocês é possível só que vocês tem que ter clareza porque assim aquele sonho que tá no seu coração mas que você não alimenta ele esfria então assim tem que ser aquele negócio que ferve sabe que você fala assim meu Deus eu tô suando eu não tô dormindo e você tá ansioso e você tá excitado sabe tipo que dá borboletas no estômago e você fala assim uau é isso porque muitas vezes gente e assim muita coisa é lei da atração e aí uma e assim e tudo vai conspirando pro seu bem você vai ver vai dar certo você ainda vai levar as meninas pode falar Giel mas foi sem querer eu tô aqui com a Ana Júlia e aí eu apertei no microfone foi a Disney amiga não foi sem querer não é Deus abrindo o microfone dá na bênção amém 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 mas a gente tá se organizando e eu vou esperar a Ana Júlia crescer mais um pouquinho mas a gente vai sim agradeço as meninas pra abrir as câmeras mamou muito obrigado por compartilhar tanto aí uma riqueza a tua aula muito muito bom eu fico assim aula de finanças eu amo Marli sabe o tanto que eu sou apaixonada por esse mundo das finanças amo essa organização amo tudo isso e e muitas vezes gente a gente tem que que ver porque Marli já fui na Disney quatro vezes se você for fazer um orçamento você fala assim nossa é o dinheiro de um carro mas você tem que estar com a tua mente preparada pra o teu merecimento também né a tua prioridade isso é prioridade pra fazer agora mas assim muitas vezes você acha distante da realidade acha que não vai conseguir e gente assim de fato a minha vida começou a mudar quando eu mudei a minha verbalização assim real real muitas vezes eu achava que eu não ia conseguir ter uma casa pra morar não ia conseguir ter um carro não ia conseguir ter o que eu venho tendo hoje né e quando eu comecei a falar que eu sou próspera e abundante que eu sou próspera e abundante eu durmo e acordo falando que Deus ele tá sobre mim com prosperidade e abundância gente a minha vida mudou tanto depois que eu comecei a receber que eu sou uma pessoa muito próspera e é real sabe a gente fala assim ah é besteira falar pra falar é besteira colar um negócio na parede gente a visualização e a tua verbalização assim te leva pra lugares que você nunca imaginou é isso mesmo meninas assim a nossa mente ela tem um poder absurdo então assim você tem que verbalizar sabe tipo a todo momento só coisas boas e prósperas na sua vida a Geo levantou a mão ou ela não baixou ainda? foi a Selma que levantou a mão é a Selma e a Jéssica uma seguida da outra a Geo baixou pode falar Selma boa noite Marli gratidão viu essa aula maravilhosa anotei aqui tudo aqui e confere em Deus botar em prática né e como a definição também falou aí amiga tudo né que tem acontecido na vida dela e é isso mesmo a gente tem que falar positividade pensar positivo né e que a palavra tem poder dinheiro é bênção nas nossas vidas viu tem pessoas que que fala muito né como chegou a falar aí que que dinheiro ah não dinheiro é isso dinheiro é aquilo não dinheiro não é maldição dinheiro é bênção nas nossas vidas porque em todas as partes na Bíblia fala de prosperidade né fala de abundância fala de multiplicação né Jesus multiplicou cinco peixes cinco pães e dois peixinhos e fez a multiplicação em tudo eu vejo na palavra tudo prosperidade e nós somos prósperos que Deus nos abençoa a gente né Deus ele ele fez tudo em abundância tudo que foi criado tudo com com a palavra dele né e com positividade e eu gosto muito também de falar quando eu vejo alguém ah negatividade não fala prosperidade fala fala positividade que a palavra tem poder a palavra se cumpre nas nossas vidas através da gente falar que Deus Deus deu isso pra gente ele é dono do ouro e da prata né e aí ele deu condições de nós estarmos na America e por quê ele é bênção na nossa vida e dinheiro é bênção e gratidão pela tua aula muito obrigada por tudo aí que eu ouvi aqui nessa sala hoje vou sair daqui e venho pra pra estar sempre sonhando em colocar e esse sonho ser realidade né e eu era tão novinha quando eu comecei a trabalhar minha mãe dizia que os filhos dela não trabalhavam né nenhuma delas trabalharam mas eu decidi eu vou trabalhar eu quero comprar algo que eu preciso dizer a senhora não tem condições de me dar né então eu preciso trabalhar minha mãe então eu tive que trabalhar com 16 anos pra poder eu até manter ajudar minha mãe manter a casa né com a despesa então eu já tenho essa experiência desde os 16 anos né que trabalhava e depois comecei a trabalhar eu trabalhava na casa doméstica né que antigamente falava até na casa de pessoas que eram ricas né e eu fui trabalhar com uma pessoa humilde ali e tal depois comecei a vender revista e daí fui ter experiência de vendas né e trabalhei em outras áreas em outras linhas e depois eu comecei com a Mary Kay e Mary Kay é benção de Deus pra gente pra Deus a porta que Deus abriu e Deus fala que a porta que ele abre ninguém fecha e aquele fecha ninguém abre né obrigada gratidão a vocês aí pelas palavras pelo incentivo por tudo aí viu que eu só tenho a agradecer a minha diretora Paula a vocês e a todas vocês aí Deus abençoe viu eu tenho aprendido muito tenho crescido através dessas lives desses ensinamentos de vocês viu obrigada a gratidão obrigada Selma fica com Deus também meninas quem puder abrir a câmera pra gente tirar uma fotinho muitas muitas câmeras olha a Paula Rosada aí eu nem tinha visto Paula tá aqui firme e forte conosco Anaíla Maria Laiane falando aqui com a câmera fechada gratidão Marli pela tua aula sabe também como eu sou sua fã né falar de dinheiro tá falando aí com nós então a pessoa muito assim feliz em falar de dinheiro é muito bom quando a gente encontra pessoas que falam de dinheiro sem crenças né sem limitações e sim com abundância né que a gente vive a abundância de João 1010 né tem a vida a vida em abundância porque quando a gente tem a abundância a gente consegue transbordar na vida das outras pessoas e quando você não tem você quer ajudar não pode nem ajudar porque você não tem né e se Deus fala pra gente ajudar o nosso próximo então a gente precisa buscar e gratidão por a gente fazer parte do negócio Mary Kay que cada dia mais nos dá essa oportunidade de a gente alavancar as nossas finanças o nosso investimento não dando oportunidade de investimento né então gratidão Marli por tudo e com certeza que essas meninas vão acelerar vão triplicar os seus números eu deixo a atividade aqui pra vocês olha quanto tem vocês tem na conta bancária de vocês hoje quanto vocês tem o extrato de vocês e se perguntem eu estou feliz com esse dinheiro que tá aqui na minha conta se você não tá feliz eu quero te dizer que você tá numa empresa na qual você vai poder chegar onde você verdadeiramente merece você merece que às vezes você nem sabe mas Deus já te deu uma empresa milionária pra você cuidar é a empresa Mary Kay tomem posse e vão pra cima é verdade dona Paula Rosado mulheres do dinheiro somos ricas e é isso mesmo que Paula disse a abundância de 1010 ela falou isso eu fiquei me recordando assim do quanto nós mães somos muito importantes assim na educação dos nossos filhos aquilo que a gente ensina sabe porque as crianças elas veem muitas coisas no celular e outro dia o João me perguntou assim mãe Deus não gosta do dinheiro o dinheiro é coisa do inimigo mãe aí eu fui explicar pra ele filho Deus ama o dinheiro quando o dinheiro ele é usado pra gente abençoar a vida tá mamãe não vai mais falar pros amigos quando tá explotando tá com o meu lar tá com a hora que eu quero falar e não consigo quando a gente compra algo de alguém que o outro precisa pra ele ir lá no supermercado ver esse dinheiro enriquecer a vida da família dele quando esse dinheiro é usado em hospitais pra curar e salvar vidas então olha a nossa importância né da gente ensinar sabe por quê porque foi assim que a gente muitas vezes não foi assim fomos ensinados de forma errada então Marlin falou muito eu fiz um inscrito Marlin enorme depois eu quero até entrar com o Tati pra fazer algumas correções dos cinco passos que acho que eu me perdi nessa hora mas tudo tá aqui gente na nossa mente nós precisamos fazer a reprogramação mental e olha nossa missão diretoras com as nossas consultoras e muitas não tem essa preparação não entendem ainda o que é lucratividade não entenderam ainda meu Deus que esse mês é um mês de 100% gente é um mês de muito mais do que 100% é os 50% é os 100% da lucratividade gente então vamos despertar pra essa nossa grande oportunidade porque nós estamos sim sem sombra de dúvida se não tivéssemos na melhor empresa nós não teríamos uma pessoa tão gigante na parte das finanças como Marli aqui conosco né uma pessoa que deixou aí o mercado financeiro meu Deus ganhando seus mais de 10 mil reais uma história mas ela enxergou na Mary Kay a grande oportunidade então ela é sim sem sombra de dúvida o nosso maior exemplo e vem a escadinha atrás né estamos aí e aí Ana e que as meninas que estão aqui né que ficaram aqui até o final queiram ser minoria porque se for prestação nessa sala olha a minoria quem que é as diretoras estamos eu acho com 5 eu não sei se tem mais algum eu tô vendo Flávia Paula Marli Anaíla e eu tem 5 eu não sei se tem mais aqui mas que elas queiram fazer parte né desses 2% da força de venda da Mary Kay desse grupo seleto né dessa minoria isso é muito sério porque tá agora eu quero dormir eu quero deitar ele quer deitar comigo o pai tá lá e quer deitar comigo filho mamãe não pode estão me falando sobre dinheiro tá fechado tá fechado tá fechado tá fechado gente a gente volta aqui gente que a Camila tá fechado ri amiga e não fala hein foi agora foi amiga imagina como é que eu fico com esse computador sem abrir esse áudio sem abrir essa câmera eu fico doida querendo falar e esse não bora pra cá aqui tá bem baixinho mas eu tô falando que eu amo falar gente gente e se vocês gostaram dessa aula e quiserem compartilhar com a unidade de vocês eu vou mandar o link no YouTube tá bom então se vocês acham que fez sentido o 5 passo a relevância a questão da nossa mente a questão da sigla que eu ensinei pra vocês que vai ser um segredo nosso pra outras pessoas saberem também então fiquem à vontade compartilhem o link tá bom pode falar Lidiane a Lidiane levantou quer falar meninas pode ter levantado sem querer então então meninas um beijo no coração de vocês quem tiver alguma dúvida pode me chamar no WhatsApp que eu vou responder no vocês tá bom fiquem com Deus e até a próxima tchau meninas Deus abençoe amém tchau que aula maravilhosa Brasil meninas da minha equipe eu vou gerar um link pra gente entrar viu rapidinho vou bater um papo com vocês tchau 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 tchau